A Miris pode ouvir também. Eu tô aqui, ó, tô na roda. Tá todo mundo? Tá todo mundo na roda? Luísa na roda? Então, olha só. Vamos ver a nossa apresentação. A gente vai falar o nosso nome, vai colocar um ritmo nele e algum gesto. Eu vou começar e depois vai todo mundo repetir. Tá bom? Não é difícil. Sei que vocês são mulheres e homens criativos, então a gente vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Então eu vou fazer o meu nome e vocês vão repetir. Tá bom? Tá ou não tá? Todo mundo me olhando assim, caraca, o que essa mulher tá falando aí? Mas eu sou de ela. Então eu vou falar, eu sou de ela. Eu vou lá. Eu vou lá.